Bom hein galera, estamos aqui no teleporto, tá? Começamos um dia de trabalho, eu e o Alan. Aliás, no meio do percurso do trabalho, vamos montar aí a nossa estrutura nova, tá? Ele abriu a caixa... Aquela antena, deixa eu explicar, aquela antena está sendo usada por essa router aqui, com o cartão XR5. Esse, filma devagar, filma devagar. Esse cartão XR5 vai sair da jogada e vai entrar em outro sistema, que é esse equipamento aqui. Um equipamento chamado Rocket da Ubiquiti. Esse Rocket, ele tem a entrada para duas antenas, é a antena 1 e a antena 2, onde uma faz o TX e outra faz a RX. Permitindo com isso, altas taxas de transmissão. Hoje a gente tem um throughput de 10, 12 megas, a gente vai aumentar esse throughput para 80 megas, 50, 60, 80 megas. Que é muito superior à capacidade que a gente precisa. Fazendo com que isso, a internet fique mais rápida ainda na nossa central. Tá bom? Beleza, vamos começar. Filma antena aqui, filma antena aqui que vai ser usada. Essa antena que vai ser usada, dá para ver que tem uma dupla polarização, né? Aqui a polarização na horizontal e essa polarização na vertical. Vou botar duas antenas aqui com o Biquiti. Tá beleza. Aqui atrás é o prendedor. Tá beleza, vamos começar então. Aqui atrás é o novo paparazzi.